Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal, gente. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva aí, tá? Para ajudar esse canal a crescer. O que é que eu ia falar mais? Esqueci. Mas enfim, meus amores, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês como eu embalo o pedido da minha cliente para fazer envio. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu já gravei um vídeo assim, mas eu estou gravando de novo porque com o passar do tempo a gente muda a forma de envio, muda o jeito de embalar, enfim. Por mais que a minha não mudou muita coisa, mas eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e que ajude vocês em alguma coisa. Aqui está um pouco de barulho, gente, porque eu resolvi vir gravar aqui na frente da minha casa. Olha para vocês verem. E ali embaixo é rua. Então é muito barulho, mas eu espero que esse vídeo fique legal, tá bom? Então eu vim para cá porque está mais claro e as minhas coisas já estão aqui, ó. Eu vou ter que separar os pedidos ainda e eu vou mostrar separando e depois embalando, tá bom? Então é isso. Deixa o like para me ajudar e para que mais pessoas vejam esse vídeo. Gente, primeiramente eu vou separar aqui os pedidos, tá? Eu vou pegar aqui e entrar na minha lojinha do Vendizap, que vocês já conhecem, né? Tem vídeo aí explicando sobre ela. Eu vou entrar aqui no pedido da minha cliente para eu começar a separar os pedidos. As joias estão nessa vasilha e meus adesivos estão nessa caixa aqui que eu fiz os repartimentos, ó. Para colocar eles para ficar mais fácil e não ficar espalhado ou então todo jogado aqui dentro, que ia ficar muito mais difícil para separar. E é isso, gente. Vai balançar um pouquinho porque eu estou naquelas mesas de bar, sabe, gente? Então ela balança um pouco. Mas eu vou separar e vou acelerar o vídeo. E meu celular está descarregando. Não sei se eu vou conseguir finalizar esse vídeo agora. Mas qualquer coisa eu ponho para carregar e depois eu volto. Vou acelerar o vídeo só para me separar aqui rapidinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, gente, eu já separei os adesivos. Estão aqui, ó, da cliente que ela escolheu. E a gente agora vai começar a embalar, tá? Eu vou precisar de uma folha. Folha de papel mesmo é aquela folha A4. Eu uso muito a folha rosa, tá? Mas eu gosto muito de usar a coloridinha. Eu não gosto muito de usar a branca porque é suja demais. Mas eu tenho aqui a folha, gente. Eu dobro ela assim. Dá um pouco de barulho, mas vai dar certo. Ó, dobrei a folha. Aí agora eu vou precisar de um durex. Eu gosto de colocar durex na folha, gente. Porque essa fita dupla face aqui, ó, ela gruda muito na folha e quando vai tirar o adesivo sai rasgando tudo. Então, por isso que eu coloco o durex pra facilitar e não sair rasgando. Aí eu vou colocar a fita durex aqui assim. Deixa eu ver se eu consigo virar mais. Eu vou colar dos dois lados porque é uma quantidade até grande. Então, não vai caber de um lado só. Então, pra separar bem separadinho, eu vou colocar dos dois lados. Olha como ficou. Dá pra vocês verem, né? Ficou assim. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a fita dupla face. Eu gosto muito de usar essa dessa marca embalando. Na minha opinião, é a melhor fita que existe porque ela é transparente. Eu comprei uma branca que é horrível. Tá ali perdida. Não usam. Eu meço assim, né, gente? Pra não instruir muita fita. Essa aqui é até nova. E eu corto ela no meio pra aproveitar também. Porque se eu colar... Além de gastar muito, vai ficar colando demais se eu colar uma fita grossa. Então, por isso que eu sempre divido ela no meio. Prontinho. Prontinho. Fitinha colada com sucesso. Gente, agora não é necessário. Mas, quando eu tô separando pedidos de muita cliente pra enviar, eu sempre coloco o nome da cliente aqui em cima, ó. Pra mim ficar sabendo quem é a cliente. Pra mim não misturar na hora de guardar no envelope, né? Aí, agora, gente, eu vou começar aqui a colocar os adesivos todos arrumadinhos. Tirar a proteção, né? Tira a proteção. E vou começar aqui colocando os adesivos. Esse dance. Não dá pra virar pra vocês verem melhor, gente. Mas, é assim que eu coloco. Depois eu mostro como ficou. Aqui eu vou colocar uma joia. Também, porque sobrou ainda um espaço. E aqui, gente, eu vou deixar um espacinho pra me colocar um brindezinho pra cliente. Viu? Aí, agora, eu vou mostrar como ficou. Olha, gente, como fica a arrumação, ó. Perfeito. Eu vou colocar um brinde aqui e termino de mostrar a vocês. Gente, olha só como ficou aqui. Aí, aqui tem essa cartinha que minha mãe mandou... Ou, minha mãe... Que minha irmã mandou fazer pra mandar pra cliente dela, né? Que é o modo de usar. E eu vou colocar aqui. Pra mim, eu ainda não fiz, né? Mas eu pretendo fazer também. Porque eu amei essa aqui da minha irmã. Mandou fazer assim, né, gente? Ela fez e depois eu recriei e fiz esse pra ela. Que é pra cliente ver direitinho, né? Porque eu sempre mando junto. Então, as clientes, às vezes, me marcam e não marcam ela. Então, é muito importante marcar ela também com ela que faz as joias, né? E, enfim... Aqui, por enquanto, ficou assim, ó. Aí, fica bem arrumadinho. Tá vendo? Aí, gente, tem esse envelopinho aqui. Que você já conhece, né? Quem não conhece ainda, procura aí no canal. Que tem um vídeo explicando, mostrando como eu faço. Olha só. Aí, aqui eu vou colocar o nome da cliente, né? Que eu gosto de colocar o nome da cliente aqui. Aí, gente, encaixa... Aí, gente, encaixa direitinho no envelope. Porque o tamanho que eu faço já é o tamanho certinho. Olha, coloquei. Aí, aqui eu fecho. E vou colocar só um adesivo aqui. Aí, gente, eu já tenho meus adesivos. Que é esse aqui, que é o meu, ó. E tem o da minha irmã também. O da minha irmã aqui. Aí, eu sempre coloco de nós duas. Às vezes, só não coloco mesmo os dois quando não tem. Aí, eu vou cortar. Tá. 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 Um de cada. Tá. Tá. Tchau. 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 Olha, gente, como ficou Bem arrumadinho, bem fininho, ó E é isso, gente O próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês O próximo vídeo, não Eu vou gravar hoje ainda, mas não sei que dia vai ser postado Eu vou mostrar pra vocês como embalar da maneira certa Pra enviar pelo mini pack, tá bom? Então é isso, gente O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E se gostou, não esquece de deixar o like E compartilhar Para me ajudar a crescer neste canal E me incentivar a trazer mais vídeos pra vocês Beijo E até o próximo vídeo Tchau